Salve, salve, meu querido e querida, bem-vindo ao canal Lucas aqui na Voz e hoje a gente vai falar do nosso querido mundo globalizado onde as coisas estão mudando toda hora notícias vão mais rápido, as informações vão mais rápido as tecnologias sendo criadas todo dia aí praticamente e com isso, cara, vem uma geração de jovens aí de 20 a 20 anos até às vezes mais novos, ficando milionários e o porquê disso? Por causa da escala é isso que os negócios digitais nos proporcionam Lucas, como assim? Vamos pegar como exemplo aqui uma coisa que não tem escala nenhuma como por exemplo, cara, a gente trabalhar de carteira registrada por quê? Vamos fazer uma continha aqui rapidinho, cara normalmente as pessoas trabalham 8, 10 horas no dia pegando 8 aí como mais referência, tirando já o almocinho ali né, aquele minutinho pra tomar o café da manhã, café da tarde, enfim pegando essas 8 horas como referência, a gente tem aí 22 dias úteis no mês vamos multiplicar, temos aí 176 horas trabalhadas no mês como a gente pega um salário mínimo aí, beirando a faixa de 1.500 com já os auxílios ali, os benefícios, comida, transporte e tudo mais a gente divide esses dois números aí e nós chegamos a um resultado de 8 reais e 50 centavos por hora que você ganha, tá? E aqui que a brincadeira fica um pouco mais séria por quê? Porque se você vai sair aí pra dar um rolezinho comer xisburgo, ir no cinema, fazer qualquer coisa, cara você vai gastar uma grana pegando como base que seja que você vai gastar 30 reais o que a gente sabe que talvez não é verdade, pode ser muito mais principalmente no Brasil mas pegando 30 reais como base você vai pegar esses 30 reais e vai lá e vai gastar só que na verdade, cara, se você para pra pensar você não está gastando esses 30 reais você está gastando 3 horas do seu precioso tempo pra estar consumindo esse xisburgo ou dando seu rolê isso é muito impactante e importante por quê? Porque você não consegue voltar atrás no tempo e você só tem 24 horas no seu dia então como conseguir ter mais tempo? escala o que é exatamente isso que o marketing digital que nada mais é que uma ferramenta um instrumento ali que é usado dentro dos negócios digitais nos dá o benefício de fazer mais com menos a gente às vezes não precisa nem estar trabalhando ativamente ali pra estar gerando uma renda pegando eu como exemplo, cara um tempinho atrás quando eu estava no Brasil com a minha tabacaria online onde eu apliquei minhas estratégias de marketing digital tudo que eu aprendi dentro do curso do Alex Vargas um cara que tem mais de 15 anos de mercado inclusive vou deixar o link na descrição aqui embaixo do vídeo pra você conferir mais o trabalho dele se for do seu interesse e então eu usei essas estratégias que aprendi que era pra alcançar mais clientes pra vender pra mais pessoas e assim escalar o meu negócio o que me proporcionou ter mais tempo por quê? a única coisa que eu precisava fazer era preparar o pedido e mandar pro motoboy e pronto, acabou então isso me permitiu trabalhar em outros projetos ganhar mais tempo para poder fazer outras coisas enquanto esse segundo plano aqui esse projeto em segundo plano estava rolando me proporcionando uma renda e ainda o detalhe aqui dentro é que eu nem tinha loja física eu fazia tudo isso da minha casa com o estoque lá dentro de casa o que também elimina a questão de que ah, eu preciso estar no YouTube eu preciso estar no Instagram pra ganhar com o marketing negócios digitais não, cara basta você fazer aplicar as estratégias dentro desse marketing digital aqui como foi o que eu fiz inclusive vou até deixar o vídeo aqui em cima pra você dar uma olhadinha a data barracaria quanto que eu faturei tudo certinho tudo que eu fazia lá dentro beleza? agora ainda sobre essa indagação de que precisa estar no YouTube e tudo mais tem sim os benefícios de fazer isso por quê? porque você não tem barreira de entrada você é livre pra entrar e você também não tem custo custo zero o que você vai precisar cara é de uma câmera o qual você pode usar muito bem o seu celular aí tranquilo eu usava o celular da minha esposa aqui tranquilão outra iluminação cara você não precisa comprar você pode fazer você mesmo tem vários vídeos na internet explicando como é que faz inclusive ou até mesmo usar iluminação na janela só fazer o vídeo ali de frente com a janela que é uma iluminação natural vai funcionar super bem também já tenho vídeos aqui no canal fazendo isso pegando até mesmo por exemplo um profissional de educação física o cara vai lá estuda há quatro anos tudo certinho beleza e daí vai pro mercado de trabalho vai passar oito horas dentro de uma academia pra ganhar aí seus mil e quinhentos reais também um salário mínimo seja o que for agora o mesmo profissional que pega o caminho dos negócios digitais olha como a coisa muda ele não precisa estar na academia todos os dias ele não tem somente oito horas de trabalho ele tem a escala e o tempo trabalhando a favor dele a gente já viu aqui que o tempo é uma coisa muito importante ele tem a liberdade geográfica porque mais uma vez não precisa estar indo pra academia e reduziria totalmente seus custos uma vez que não precisaria de carro pra estar indo gastando com gasolina manutenção posteriormente caso venha vir então a gente pode ver que tem sim um benefício aí nisso também sem falar que quanto melhor o serviço desse profissional mais ele vai ganhar porque você ganha dinheiro ao mesmo tempo que você resolve problemas então quanto maior o problema que você resolver maior vai ser a sua recompensa outro exemplo disso nós temos aí a gigante Magazine Luiza Magalu todo mundo queria ter comprado ela lá atrás quando ela começou a entrar nos negócios digitais entrar com o seu e-commerce muito forte a empresa estourou já vem dois anos aí dando ótimos frutos para suas vendas digitais no seu e-commerce fora outras coisas também outro exemplo outra gigante a Amazon cara e se a gente olha para o mercado global também de todas as outras empresas qual que é a maior movimentação que a gente está vendo a corrida para o digital cara quem estava lá já se saiu muito bem quem não está está entrando agora não dá para fugir se você não está no mercado digital cara você está perdendo o mercado você está perdendo clientes para os que já estão quer um exemplo disso Magazine Luiza e Via Varejo por que a Magazine Luiza estourou e a Via Varejo ficou para trás porque ela não entrou no digital está querendo entrar agora nesse último ano aí está entrando e está vindo só que a Magalu já estava até mesmo se a gente para para olhar um pouquinho cara para um segundo quando você estiver no restaurante no shopping caminhando por aí para um segundo e olha ao seu redor o que as pessoas estão fazendo elas estão o tempo todo nas mídias sociais elas estão sempre com o celularzinho ali na mão cara e qual é o melhor lugar para você vender os seus produtos vender os seus serviços se não ali dentro pô Lucas mas o mercado já está lotado já tem muita gente cara isso não existe outra coisa isso é até um bom sinal por que? porque se tem muita gente no mercado se tem muita gente fazendo aquilo é porque aquilo dá dinheiro ao invés de a gente ficar falando reclamando de que já tem muita gente qual que é o nosso diferencial o que a gente pode fazer? tudo bem cara se você não sabia disso eu também não sabia nós nascemos todos ignorantes agora a partir do momento que a gente sabe disso e não toma nenhuma atitude para mudar isso aí é vacilo como eu falei eu também não sabia a partir do momento que eu comecei a saber cara minha vida mudou todas as minhas atitudes a partir de ali foram totalmente diferentes então é exatamente por isso que eu estou deixando na descrição aqui no vídeo o link desse mesmo curso que eu fiz para você dar uma conferida se for de interesse porque eu sempre achei cara que eu ia ficar rico trabalhando para os outros trabalhando 12, 14 horas no dia como eu fiz muito tempo aqui em Portugal também trabalhando de Uber e arregaçando em trabalhar e na verdade o que eu estava fazendo era gastando o meu precioso tempo e enriquecendo a outra pessoa que estava do outro lado acabei não pedindo like no vídeo também e esqueci mas cara deixa aí que ajuda bastante a gente até porque eu tive que fazer um segundo vídeo porque o primeiro áudio cortou tudo então dá uma ajuda aí para nós então essa é uma recada que eu queria deixar tamo junto qualquer dúvida chama lá no Instagram tamo junto falou e aí e aí Obrigado.